Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e hoje é um pouquinho rapidinho, bem rapidinho, pra conversar com vocês. Se vocês me acompanham já faz um tempo, vocês sabem que alguns vídeos antigos meus tem música no fundo e tudo mais. E agora o meu canal ativou a monetização. Então eu tive problemas por utilizar a música de outras pessoas e tudo mais. Então esse vídeo é um vídeo bem rápido mesmo, só pra falar pra vocês que se vocês forem ver algum vídeo meu antigo e tiver sem som, eu peço perdão pra vocês. Eu peço que vocês relevem isso, porque realmente eu tive que retirar pra não ter nenhum problema, combinado? Então era só isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado se você assistiu. Esse vídeo também é pra avisar que amanhã eu vou fazer uma live aqui no canal. Vai ser lá pelas 9 e meia da manhã. Então vai ser decorando um bolo aí do Palmeiras. Eu espero você, combinado? Então por favor, já deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar, assina o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, pra você sempre receber o vídeo. Compartilha, por favor, se tiver como. Deixa o like aí pra ajudar. Desculpa qualquer coisa, fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!